Eu sou Lara. Pega isso e vai encher. Espera, vai precisar disso. Pode me dar licença? Claro. Obrigada. Aquele gato é meu. É um belo animal. Eu te vi expulsar ele do bar. Não, eu assustei ele. Eu não expulsei. Levantou a mão pra ele. Não vai acontecer de novo, eu prometo. Ô, Martz, que tal outro drink, hein? Aquele gato vem aqui há dois anos. Ele tem mais direito de estar aqui do que você. Olha, eu não quero confusão. É uma pena. Por que vai ter que... Eu sei quem você é. Assassino. De viajantes inocentes da estrada. Você vai ser responsabilizado pelas coisas que fez. E você sabia disso? Sabia? Sabia. Ótimo. Tudo bem. Eu vou pegar as minhas coisas e vou sair daqui. Tá bom. Tá bom, irmão? Tá bom. Maldita seja a terra Por tua causa Ela te produzirá brolhos e produzirá espinhos Para sempre Até que voltes à terra de que foste tirado Porque as pó e o pó tornarás Maldita seja a terra de que foste tirado Maldita seja a terra de que foste tirado